A gente vai participar agora dia 9 do 12, nesse próximo domingo, da quinta etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu do Mato Grosso. Vai ser na cidade de Cuiabá, a partir de 9 horas, ali no ginásio Assinto Cantins, ao lado ali da Arena Pantanal. Quantos atletas ao todo irão participar? Então, essa a gente se preparou muito bem, a gente está com um projeto agora em Ouro Branco. A gente vai com 105 atletas, são 80 meninos do projeto, vinculado à prefeitura, e 25 da cidade. É um número bem expressivo. Sim, a gente vai com a maior equipe do estado. São mais de 1.100 atletas nesse campeonato já inscritos, 34 cidades, se eu não me engano, participando desse evento. E a Itiquira destacando mais uma vez, levando a maior delegação para um campeonato estadual. Sem contar os outros campeonatos que os atletas já participaram. Sim, esse ano foi muitas medalhas que a gente ganhou, foi brasileiro, foi latino-americano, foi estadual também em Rondonópolis, que a gente trouxe o troféu aqui para a Itiquira. Então, é mais uma vez agora, na capital do Mato Grosso, a gente tentar trazer várias medalhas e mais um troféu para mostrar que Itiquira está com bastantes destaques aí no Jiu-Jitsu. E como que tem sido a rotina de treinamentos? Então, a gente está fazendo bastante treinos. Eu liberei para os meninos treinar todos os dias, tanto para o pessoal do projeto quanto do particular. Então, assim, eu quero eles bem preparados para a gente se destacar nesse campeonato, porque é uma das seletivas para o próximo brasileiro de 2019. E o projeto conta com grande participação de atletas, né? Sim, a gente vai com 80 atletas. São 30 atletas de ouro branco, também um projeto social vinculado à prefeitura e à assistência social. E 50 aqui do município. Aqui já é, faz quase três anos que a gente tem. Em ouro branco, inaugurou agora em junho. Já tem um pouquinho mais de seis meses. E lá a gente já tem bastante atletas com destaque. Então, a gente quer levar eles nesse campeonato para ver como que eles vão sair. E assim, com a grande ajuda que a gente tem da prefeitura, as empresas aqui de Itiquira, até empresas de fora estão patrocinando a gente. Está ficando fácil de levar os meninos e mostrar os destaques que a gente tem no esporte aí na cidade.